Eu queria falar sobre tatuagens, mas acho que vou acabar falando sobre amigos. A tatuagem trouxe pra minha vida pessoas que hoje eu considero praticamente irmãos. Confiança. Eis algo primordial pra mim em verdadeiros amigos. E que forma maior de demonstrar confiança se não permitir que alguém aplique na sua pele algo tão definitivo. E em contrapartida também confie em você o suficiente pra testar coisas novas, sem medo de você desaprovar. Meus tatuadores são meus amigos. E este vídeo é um pequeno agradecimento a eles por essa amizade, por essa confiança mútua. Pelas risadas e caretas nas sessões de dor e sangue. Mas sempre com um resultado que me faz tão feliz que talvez eles nem possam imaginar. E que ainda me faz feliz. Eric, eu tenho um desenho novo que combina com você. Aí eu vejo o esboço e penso. Como que esses caras me conhecem assim tão bem? Talvez tenham sido as horas ali numa espécie de comunhão. Uma mistura de mesa de bar com consultório médico. As longas conversas e as pausas pra um café ou pra um cigarro. As piadas, a tiração de sarro e sair de lá com um novo desenho no corpo. Ou talvez eles apenas me conheçam muito bem por eu permitir que eles me conheçam. Ao me deixar ali sobre uma maca ou sentado em uma cadeira. Com um sorriso no rosto apesar da dor e do cansaço depois de horas na mesma posição. Faz algum tempo que eu voltei a me tatuar. E observar a evolução na minha própria pele. Daqueles que agora além de tatuadores são também meus amigos. É algo que me aquece o coração. Então obrigado Thiago, Max e Yuri. Vocês são caras mais responsáveis por dar alegrias minhas do que podem imaginar. E essas são aquelas coisas emo demais pra ficar dizendo pra vocês durante uma sessão de tatuagem. Mas que sempre me passam pela cabeça. Então valeu aí meus irmãos. Que o trabalho de vocês progrida cada vez mais. E que eu possa vê-los no futuro melhores ainda do que já são hoje. Valeu guris.